Qual que era a sua brisa, quando você era moleque? Então, eu queria muito TV, sempre quis muito trampar em TV, assim, eu não tinha a brisa de aparecer, de gravar, de apresentar, eu gostava de produzir, de dirigir, assim, eu gostava de fazer a parada acontecer. Mas como você gosta disso, sendo que você nunca trampou com isso, como, eu não sabia nem que existia produção, tá ligado? Isso que é foda, porque assim, eu nunca ninguém na minha família, nunca ninguém, tipo, era muito fora, assim, do meu rolê, da minha realidade, era Jardim Selma, lá pra lá, de Interlagos, aí na Zona Sul, não conhecia nada, nada. Eu só assistia muito, e eu falava, pô, eu queria trampar com isso, e aí eu comecei a brisar muito na MTV antiga, comecei a ir em plateia, ia fazer figuração, fazer tudo que dava melhorar. Ah, você foi esses, cara? Eu fui. Figuração de que tipo de programa eu tive, você já fez? Não, eu não fiz, eu fiz figuração numa série da Disney. Mano, eu sempre que era o produtor, e era muito louco, era uma série de, tipo, bem infantilzinha, assim, era quando toca o sino. E aí era um, era uma, vinha uns atores argentinos pra gravar, e fazia o do Brasil, fazia o da Argentina aqui, aí era 80 conto pra ficar o dia inteiro. Você chegava em Santana, acho que 9 da manhã, ficava até umas 8 da noite, matava aula pra caralho. Nossa. E aí ficava lá nesse rolê aí, pra ver como que era. O que que você ficava fazendo? Mano, era uma escola, né, a série. Aí tinha que passar com os livros, com os caderninhos, aí vai no bebedouro, a gente que tá falando, entra no corredor, entra no outro. Aí você vai ganhando as maldades, tipo, tava vendo quem que era o protagonista, você fala, pô, quando esses dois aqui tão no meio, a cena é mais, aparece mais, aí eu ficava mais no meio atrás também. Aí você ficava lá. É, é, você vai passar. Olha a minha silhueta ali, ó. Não, e pra juntar, aí minha mãe, pô, e o que que você gravou lá? Ah, então, vai mostrar, passa aqui, um segundo, nem nada, nem isso. Só a nuca. Só a nuca, só a nuca, só de que a cabeça é grande, né, que aí dava pra ver de... Mano, quem veio e falou isso, o Paraguai achou muito curioso, o Cirilo, o Cirilo antes fez muito isso aí. Figuração? É, aí ele falava, ele falava, não, eu me dedicava, eu vou aparecer de fundo. Ô, ser figurante não é fácil não, pô. Então é isso que eu entendi, figurante, ele se preocupa mesmo, ele tem que ser bom figurante. É, porque o figurante, ele quer sair dali, né? Ele quer crescer. Ele quer crescer, então, pô, fica de... Abaixou o ator, pô, tô aqui. Mas ainda não era a parada que eu queria, assim, eu tava, tipo, curtindo aquele rolê. E aí eu sempre curti muito pânico, assim, de falar, porra, esses caras fazem uns negócios que ninguém faz. Todo mundo fala que não, eles vão lá e fazem, eu quero trampar ali. Ah, o pânico foi a paixão de todo um adolescente, mano. Sim, e aí eu fiquei na bota dos caras uns dois anos, assim, eu assisti o programa, ficava vendo até o final, os créditos, ia no Facebook. Na RedeTV ainda? Eu comecei a fazer isso na RedeTV, fui dar certo só na Band. Aí mandava mensagem, achava no Facebook, achava e-mail, mandava e, tipo, nada, 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 ia na rádio. Levava o currículo, nada. Caralho, mano. E aí um dia um respondeu, um diretor de cena que tinha acabado de entrar lá, falou, ah, tá precisando de estagiário, manda e-mail pra fulano, fulano. Aí eu mandei e-mail, já mandei aquele textão já padrão que eu mandava. E aí fui lá pra entrevista, me deram um choque de realidade, falaram, ó, não tem uma viagem, não tem fim de semana, não tem não sei o que, não tem não sei o que, não tem não sei o que. Ah, tipo assim, mano, você vai ter que se privar disso tudo. É. E o dinheiro? Como que era? Porra, comecei ganhando lá, eu acho que era tipo, foi pro estágio, era 900, eu acho. 900 a alimentação, o bandejão da Bandica era muito bom, batia o crachá, pagava 1,30 no almoço. E aí foi, né, eu fui efetivado rapidão também, um ano. Aí foi pra mim um pouquinho, dois mil, três milzinho, aí estacionou ali e era todo dia. Nossa, que trampo, cara. Começar a ganhar dinheiro, acabou o programa, falou, pô, caralho. Mas no seu começo lá, você era, fazia tudo? Tudo. Era estagiário de produção, tipo, eu não, mano, me dava folga e eu falava, não, pode fazer com não sei quem e tal, eu vou fazer, vou trampar. Porque eu tava curtindo pra caralho, eu tava, não, não folgava praticamente. Mano, ó, eu já gravei o Bate ou Regaça lá umas duas, três vezes, eu via que você ficava maluco ali fora das câmeras. Mano, eu produzia, tipo, o Bate ou Regaça por trás e ainda quando, acho que gravava, sei lá, quinta, sexta. E aí nos outros dias da semana eu fazia as outras coisas do programa, gravava com o Vez, gravava com o Carioca, gravava com não sei o que, fazia o Ao Vivo domingo. Então, tipo, tinha o Bate ou Regaça, quando acabava eu fazia outras coisas ainda. Quer dizer, você trabalhava todo dia? Trabalhava todo dia e ganhava como assistente de produção. Sendo apresentador? Sendo apresentador, levando o murro na cara e quebrando o nariz. Caralho, é isso, ontem eu tava vendo um trecho do Tica e Raka Tica, cast, e o Bolinha tava lá, e ele falando que, tipo assim, lá existia muito essa discrepância de salarial, assim, e aí ele tava discutindo com o Carioca, o Carioca falou, Mas, mano, você participou do Master Trash, ele lá se apresentava, ele, ah, eu achava uma bosta, porque eu não recebia pra apresentar, eu recebia como diretor de externo. E ele falou, eu ficava lá apresentando quatro, cinco, seis horas, porque eu fazia uma parte de programa no mesmo dia, sendo que no outro dia tu tinha que tá sete da manhã na casa do caralho pra produzir uma outra externa. Pra ele que tá sete da manhã, a gente que era estagiário devia tá quatro e meia, pra tá tudo certo. Sério, mano? Mas era isso, assim, porra, eu tava num programa que eu sempre quis, tava com uma puta oportunidade, ia falar, porra, não, não vou fazer porque eu não tô ganhando pra isso. Falei, não, demorou, vamos, porra. Na hora eu vou ganhar. Será que esses programas de TV, não tô só falando pânico, mas será que eles, quando eles veem um moleque que brisa assim, eles fazem isso mesmo, paga pouco? Porra, lógico. Pra justamente falar, mano, olha onde você tá, velho, é lá, nem reclama. Te vende o sonho, né? Eu acho que em todo lugar, assim. E na real, todo mundo no pânico começou meio assim, tipo, carioca era produtor, zucca era produtor, alfinete era redator, o vesgo era produtor. Então meio que todo mundo, ó, você quer tá aí? Faz por onde? Faz acontecer aí, uma hora vinha.